galera, eu não sei porque tu tá se jogando, não, onde tu tá jogando, aí eu tá com, existe um feitado lá embaixo, aí de um nada, olha o que eu ganho, um baú de idade, eu não acredito ainda que eu ganhei, um baú de idade, esse baú, e eu vou abrir no próximo vídeo, que vai demorar 12 horas e 47 minutos, então no próximo vídeo eu vou abrir, olha isso, espero que eu ganhe essa carta daqui, duas, ou essa daqui, ou se não, é essa daqui, ó, esse parque, esse parque é muito boa, eu não tenho gostado dela não, mas não é muito boa, eu quero também ganhar lançador, e estou ganhando, e eu nunca acredito que eu ganhei um baú de idade, então, gente, eu vou abrir esse baú de idade no próximo vídeo, que não dá ainda, 77 rimas, e ontem, quando eu ganhei, ele tava 144 rimas, então no próximo vídeo, eu não ganho um baú de idade, então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi só pra mostrar o meu baú de idade, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, e com, e, 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 velho, e vou, e comentem coisas, né, comentem, olha isso, deixa o brilho, e faz um barulho irritante, então, gente, esse vídeo, eu não sei se tem gostado, é a doce, e, velho, 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 e Obrigado.